O que aumenta principalmente risco cardiovascular? Excesso de carboidrato, então, é uma alimentação muito inflamatória, sobrepeso, sedentarismo, poluição, estresse, fumar, beber álcool, ser diabético, ter hipertensão e também conta a sua história familiar, a questão da sua genética, tá? Então, se a gente não come colesterol, acaba faltando dentro do nosso corpo. Por isso que o fígado, ele vai precisar sintetizar, produzir. Então, gente, olha só, se eu como mais gordura, eu preciso forçar menos o fígado nessa produção. Agora, se eu fujo, o fígado tem que se preocupar muito mais de produzir o colesterol. Então, imagina que o nosso corpo colocaria algo que o nosso corpo produz como perigoso, letal a nós? Jamais! Então, gente, comer gordura não significa que essa gordura vai ficar navegando como gosma flutuante na nossa corrente sanguínea. Não é assim! Então, gente, olha só, gente, olha só, gente, olha só, gente.